O programa existe desde 2009. Entre as linhas temáticas que um voluntário pode seguir estão o manejo para a conservação, a pesquisa e o monitoramento, a gestão socioambiental, a produção e o uso sustentável, a proteção ambiental, a comunicação, entre outros. Em Brasília, os voluntários atuam em ações de conservação da natureza que vão desde a educação ambiental até o combate aos incêndios. Vários eventos durante o ano que a gente tem que contar com esses voluntários, inclusive nos cursos, onde eles apoiam e para estar recebendo escola, fazendo trilha, fazendo percurso de percepção ambiental. E quando se fala em preservação do meio ambiente, os incêndios são os grandes vilões. O incêndio é aquilo que a gente não quer para nada, porque ele destrói a fauna, destrói a flora e o que tem pela frente, ele vai destruindo tudo. Para se ter uma ideia, de 2007 a 2010, o fogo consumiu em torno de 90% do Parque Nacional de Brasília, que é a maior área de preservação do cerrado aqui no Distrito Federal. Foram 27 mil hectares. A boa notícia é que este ano, até agora, só foram queimados 102 hectares por incêndios florestais. Isso se deve ao trabalho de prevenção e combate, que conta e muito com a ajuda de voluntários. Eles ajudam na manutenção de veículos, manutenção de ferramentas, manutenção de seca, prevenção e combate a incêndios e também ajuda nas queimas prescritas, tanto no manejo integrado do fogo quanto nas queimas prescritas e combate a incêndios florestais. Rodrigo é uma dessas pessoas. Desde a adolescência, ele já ajudava no combate aos incêndios. Hoje, ele é empresário e mudou o escritório dele para pertinho do Parque Nacional para facilitar o acesso em caso de necessidade. Ele faz parte de uma ONG que conta com outros 67 voluntários que atuam contra os incêndios florestais. Para ele, a recompensa vai muito além da proteção ambiental. Se não fizer esse trabalho, nossos filhos, nossos netos não vão ver mais os animais que tem no parque, vê-los diretamente no ambiente onde eles deveriam estar e não no zoológico. E segundo, é uma satisfação muito grande você poder ajudar, tirar um animal da linha do fogo, apagar, ver que se protegeu uma nascente. Isso é o que mais é recompensador. Contar com esses voluntários é muito interessante, não só para eles, que eles enriquecem o currículo, mas também para a divulgação do parque e criação de um sentimento de pertencimento do parque com a comunidade.